A proteína presente nas carnes, ela é de excelente qualidade e ela também vai ajudar a formar o sistema imune. Ah, mas eu não como carne de boi, mas às vezes a pessoa come carne de frango, às vezes a pessoa consome peixe, já tive pacientes que não consumiam carne de boi, não consumiam carne de frango, mas consumiam peixe, por sinal o peixe é de excelente qualidade e o peixe tem o zinco, o zinco também é fundamental para o sistema imune. A carne de boi tem zinco, mas a carne de peixe também tem, então ela vai colaborar para que eu possa melhorar o sistema imune desse paciente. Ah, eu não como carne de boi, eu não como carne de frango de nenhum tipo, de nenhuma forma de preparo, não como carne de peixe, às vezes eu como carne de peixe, mas eu como ovo. O ovo é uma fonte riquíssima de proteína e de gorduras de excelente qualidade, então eu consigo oferecendo o ovo, por sinal existem pacientes que são ovo vegetarianos, ou seja, ele come todos os tipos de vegetais e o único alimento de origem animal que ele come é o ovo, então se ele come o ovo é de excelente qualidade também para a saúde dele. E aí, se eu tenho pelo menos a possibilidade desse paciente consumir o ovo, ele vai ter a condição de formar as células de defesa e formar as células de estrutura do próprio corpo que ele possui. Então, vamos lá, vamos lá.